Oi, tudo bem? Em detrimento da nova capacitação dos instrutores da Qual Daniel que está acontecendo esse ano, uma das minhas atribuições como Master Trainer é ter o maior conhecimento possível para poder ensiná-los, né? Então fica aí como a minha responsabilidade aprender o máximo que eu puder, né? Eu já uso o GTD há muitos anos, há mais de 10 anos, há 12 anos na verdade, e eu já li o livro do GTD, o Arte de Fazer Acontecer, acho que sinceramente umas 40 vezes, sem brincadeira. Eu já devo ter lido isso ou mais, só no ano retrasado que eu fiz, eu ajudei a editora assistante na revisão técnica do livro, naquela ocasião eu li mais de 8 vezes, ele de cabo a rabo, então assim... E é um livro que eu releio muito rápido, e eu tive a ideia de gravar esse vídeo aqui justamente porque muitas pessoas me perguntam se para começar a usar o GTD é necessário fazer algum curso, e não, não é necessário fazer um curso, eu mesma comecei a usar o GTD sem ter feito o curso, claro que quando eu fiz o curso eu senti que eu aprendi de verdade, entre essas, porque no livro tem muita informação, e a gente às vezes acaba ficando perdido com o que deve ser implementado primeiro ou não, e no curso a gente aprende de uma forma bem didática, assim, o que deve ser o nosso foco na implementação, e o que a gente vai acrescentando depois aos poucos. Aliás, aqui no próprio livro, o David Allen me fala que ele identifica, ele sabe, que as pessoas têm duas dificuldades principais quando elas começam a implementar o GTD. A primeira delas é lidar com a quantidade de informação, realmente, então o livro ele traz muita informação, e causa, né, esse sentimento mesmo de sobrecarga no sentido de, sendo irônica falando assim, mas no sentido de que tem muita informação e você não sabe por onde começar. Por outro lado, a outra dificuldade que as pessoas costumam enfrentar quando elas começam a implementar o método GTD, é justamente incorporar alguns hábitos, porque o GTD ele tem cinco passos, né, capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar, que são cinco hábitos, na verdade, que tem que fazer parte do seu dia a dia, e alguns hábitos são difíceis de serem incorporados, eu diria que o hábito da revisão semanal é um dos mais difíceis, o hábito de você concluir o raciocínio no esclarecer antes de organizar, desvaziar as caixas de entrada, também é um hábito difícil de ser implementado. Então ele reconhece que existem essas duas dificuldades, e para ambas as dificuldades, o que eu quero recomendar para você? Em primeiro lugar, com relação ao excesso de informações, se você tiver a possibilidade e a vontade de fazer o curso, você sempre será muito bem-vindo, aliás, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da agenda de cursos desse ano de 2018, em breve já vou divulgar a de 2019 também, mas a outra coisa, se você não quiser e não puder fazer um curso, o que eu recomendo? Que você leia o livro e faça uma leitura rotativa dele, ou seja, vai lendo, vai implementando de acordo com o que você for lendo, e acabou o livro, recomeça lá do começo, isso se você tiver interesse em implementar o GTD, claro, mas se você não tivesse, acho que você não estaria nem vendo esse vídeo aqui, né? Porque, na verdade, ele traz essa orientação aqui no próprio livro, falando, vá aplicando à medida que você for lendo. E aí o que acontece, só para situar vocês com a leitura, é claro que o livro inteiro é muito rico, mas para quem está começando a implementar, eu tenho algumas recomendações. O livro é dividido em três partes, Na primeira parte, ele traz mais uma visão geral do nosso panorama hoje no mundo do trabalho, o que a gente tem, né, assim, de características, então a conectividade permanente, pessoal que trabalha em home office e coisas do tipo, então ele traz um capítulo falando sobre isso, só trazendo essa realidade, aí ele traz um caminho falando o que é o GTD, quais são os cinco passos do GTD, que é um panorama geral dos cinco passos, tá? Ele não está falando para você implementar nada, ele só está explicando mais ou menos a lógica do GTD, e aí ele tem um capítulo que, no meu ponto de vista, posso estar completamente errada e sendo injusta com o David Allen, mas eu acho que está um pouco deslocado esse capítulo 3, que fala sobre projetos nesse momento, porque ele entra no modelo de planejamento natural de projetos, que eu acho que é um assunto mais avançado, que deveria ser tratado mais para o final do livro. Então se você está começando a ler o livro agora, foca nos dois primeiros capítulos da parte 1, pula esse capítulo 3, e aí você vai para a parte 2, que é quando você começa a colocar a coisa na prática mesmo, e aí todos os capítulos da parte 2 são os capítulos de prática. Esses são os que eu recomendo, que daí você pegue o seu livro do lado ali do seu computador, dos seus papéis na sua mesa aí de trabalho, e você vai implementando junto com ele. Acabou essa parte 2, volta para o começo dela e releia os capítulos. Eu acho que isso é uma maneira muito rica de aplicar o GTD continuamente, com consistência, e de você ir ajustando realmente aquilo que você acredita que não esteja sendo feito da melhor forma possível. A parte 3 do livro traz um aprofundamento dos principais conceitos do GTD, e eu acho que é uma parte muito legal para você ler depois que você implementou o GTD. Então ele fala qual é o poder de definir a aproximação, qual é o poder de tocar projetos, e aí sim você pode ler o capítulo 3, que é o capítulo sobre planejamento de projetos, que eu acho que isso vai complementar muito a sua leitura. Então essa é a minha sugestão para você lidar com a sobrecarga de informações de GTD que a gente tem aqui no livro, e de verdade, fazendo dessa maneira, repetindo a leitura da parte 2, assim que terminar e fazendo junto, eu acho que assim você vai ter uma implementação muito eficaz do GTD, tá? Mas lembrando que o GTD é uma habilidade para toda a vida, e não tem limites no quão bom você pode ficar nessa habilidade. Então é para sempre, tá? Eu ainda hoje, quando eu pego esse livro e leio, eu falo, nossa, ainda descubro coisas novas nesse livro, que cara incrível. Porque ele tem insights e reflexões que você só vai entender depois de uma certa trajetória aí da sua vida, né? E aí você vai pegar aqui, tá? Mas bom, sem querer me estender muito nesse assunto, falar sobre o outro ponto, que é como você pode incorporar o hábito de fazer as atividades. O David Allen mesmo assume que ele não é especialista em hábitos, para isso eu recomendo outro livro, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que é muito bom, que fala assim, como a nossa mente funciona para incorporar hábitos, né? Mas de qualquer maneira, mesmo antes desse livro ter sido publicado, e ter virado best-seller, eu seguindo isso que eu acabei de falar, que foi relendo o livro e reimplementando as coisas, e fazendo ajustes, isso já me ajudou a criar o hábito do GTD, porque aí foi, todos os dias fui fazendo as coisas até virar hábito realmente. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira aí, se você estiver começando a implementar o GTD, e estiver nessa leitura do livro, espero realmente ter ajudado. Qualquer dúvida que você tiver, por favor, deixe um comentário aqui embaixo nesse vídeo, que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!